Olá meus amigos e seguidores do canal Marcelo Vida na Mata Vocês não reparam minha voz não meus amigos, eu estou meio gripado Hoje é quarta-feira e eu estou retornando aqui, sete dias depois Eu vim aqui dar uma olhada nas minhas iscas Inclusive já passei olhando as três iscas que estão na garrafa pet A abelha tubuna continua lá e as outras duas iscas aparentemente não pegou nada Mas eu tenho uma ótima surpresa para mostrar para vocês Eu acabei de chegar aqui agora e eu vou mostrar para vocês aqui Olha aqui que cena linda Finalmente, depois de muito sacrifício, depois de muita luta Depois de muita espera eu consegui capturar uma abelha jataí Que pelo sinal está enxameando ainda Mas é muito bonita, um enxame forte E pelo jeito elas estão chegando ainda Pelo que eu observo aqui Ainda não fizeram o tubinho de acesso Mas estão entrando e saindo aqui da isca Essa isca aqui Como vocês sabem eu fiz ela A título de teste Mas é uma isca normal O único diferencial dela é que Você pode estar reutilizando ela Então até inclusive Quando eu for Passar essa abelha Para a caixa Eu vou estar registrando para vocês Eu vou estar Tentando passar para vocês como que funciona Acredito que agora Sejam umas 5 horas da tarde 5, 5 e meia Eu acabei de parar do serviço E aproveitei E é meio que no caminho mesmo Então eu vim aqui E estou tendo essa ótima E belíssima surpresa O meu intuito sempre foi Capturar abelha jataí E graças a Deus consegui Essa árvore aqui inclusive Meus amigos O ano passado eu capturei Dois enxames de abelha aqui Né Mas Nenhum deles Eu consegui salvar Por quê? Porque o Coati acabou atacando a isca E a isca ainda estava meio nova E Então eu tive que levar Para a cidade Por conta que o Coati Danificou muito a isca E estava ameaçando chover Naquela época E aí eu levei para a cidade A abelha muito nova E acabei perdendo Espero eu que Que essa isca aqui Resista né Porque é muito provável O Coati ele mexe na isca Quando tem abelha Dificilmente ele vai mexer Numa isca Se não tiver abelha Né Então ele Ele fica curioso Ele tem um olfato Muito apurado né Então ele acaba Sendo atraído né Porque ele vai se alimentar Do ninho da abelha né E do mel também Então Espero eu que Se essa isca Viesse atacada Que ela resista né Porque ela é Bem mais resistente Que a Que a isca De garrafa pet Né Mas está aí Está aí o O resultado né É Em nenhum momento Eu desisti É A única coisa que eu fiz Eu Apenas mudei Era de lugar Né É Na outra árvore Onde ela estava Ela ficou Aproximadamente Trinta dias Né E não obtive nada Nenhum resultado Né E aqui É Aqui é outro mato né Mas é É Eu acho que faz até parte Do mesmo mato Tem apenas uma clareira No meio Que divide os dois matos né Mas é bem próximo Né E eu coloquei aqui Porque É Sempre que você captura Uma abelha Já está aí Num ano No outro ano Você pode pôr Que você acaba Capturando novamente Né Minha técnica Minha teoria Sempre foi essa né Então Eu Estou compartilhando Esse momento Com vocês aí Né Estou muito feliz Agradeço a todos vocês Não esqueça Não esqueça de deixar De deixar aquele joinha Tá ok Isso é muito importante Para fortalecer o canal Agradeço Aos novos inscritos Que Estão chegando Né Então eu estou muito feliz Né Espero que vocês tenham gostado Né Fica todo mundo Fica todo mundo com Deus É isso aí É isso aí Eu vou me despedindo aqui Até o próximo vídeo Então Valeu e Tamo junto Fui Mas eu volto Se Deus permitir Tchau 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 Obrigado.